Música 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 Santa Inocência! Santa Inocência! Santa Inocência! Chegaram a terra em São Paulo No meu depósito de refém No final do resto de Jardim Te adeus pelo que você tem Santa Inocência! 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 Todos os seus terem desciados Peixaram a chuva por todo Peixaram os caros despejados Peixaram a terra em São Paulo Peixaram a terra em São Paulo Santa Inocência! Santa Inocência! Santa Inocência! Santa Inocência! Santa! Santa! Santa Inocência! Santa! Santa! Santa Inocência! Santa! Santa! Santa Inocência! Santa Inocência! Santa! Santa! Só tem licença A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL